Cuiabá está em festa, a juventude se diverte, extravasando alegria. No dia de seu aniversário, Cuiabá ganha um presente monumental, o estádio governador José Fragelli, cuja construção foi iniciada em 1974. O presidente Ernesto Geisel prestigia a inauguração da nova Praça de Esportes. Bonito e funcional, o estádio tem capacidade para 55 mil torcedores, um terço da população total da cidade, e que dá prova inclusive do extraordinário interesse despertado pelo futebol entre os cuiabanos. Eles sabem que serão vencedores do jogo do futuro, e também estão ganhando pontos na agricultura, na pecuária e na mineração. Legenda Adriana Zanotto O excelente gramado acolhe, sob aclamação da assistência, os dois quadros da partida inaugural. O Flamengo do Rio e o Operário de Varze é grande. O time carioca forma com Cantarelli, Toninho, Paulino, depois Rondinelli, Jaime e Júnior. Beguinha, Tadeu e Zé Roberto. Caio, depois Júnior II, Luizinho e Edu, que daria lugar a Dende. A agremiação local tem Carlos, Jô, Adalberto, Miro e Lázaro. Carlos, Hitor, Mosca, depois César e Humberto. O Denir, Pelezinho e Adilson, que viria a ser substituído por Londrina. O juiz é Armando Marques. A renda é digna de nota. 666 mil cruzeiros. Apesar da visível superioridade dos rubro-negros, os jogadores do Operário demonstram garra em todos os lances, reagindo bem aos constantes ataques. Não se deixando intimidar pelos dois gols marcados no primeiro tempo, aos 5 e 19 minutos por Luizinho. Mato Grosso prova, em sua ânsia de competir, que merece realmente um estádio como o governador José Frageli, símbolo de uma Cuiabá que se moderniza. Fundada a 8 de abril de 1719 por Pascoal Moreira Cabral, Cuiabá foi elevada à categoria de capital em 1825. Originou-se de um acampamento de pandeirantes que buscavam ouro e diamantes. Ouro e diamantes e todas as riquezas que o trabalho dos matogrossenses pode arrancar da terra. Fוג aqui e Descrição de 30 por Saúde essa história! Perse o seu messor do Feito hyp�ك Tabii forma rei da Xar deского Vamos lá, não tem certeza ideia può lembrar.